E aí gente, beleza? Como é que estão vocês? Gente, meu abraço a todos vocês aí que estão aí nos bastidores, que estão ajudando esse canal a ser promovido, tá curtindo, tá compartilhando, tá comentando também, isso é muito bom pra alavancar o nível, a subida também de acesso de pessoas que vão estar visualizando esse vídeo, vão estar assistindo, isso vai ajudar bastante, vai estar ajudando bastante o canal. Gente, essa é uma série nova, é uma série que eu vou trazer sobre uma visão da psicologia, uma visão de um bate-papo sobre determinados assuntos de filmes ou séries. Então, se você gosta, fique até o final do vídeo, se você gosta, curta, dê o seu like, comente também, sugira novos vídeos, porque isso ajuda também na relação, na troca de informação, no compartilhamento, a gente cresce juntos, e isso vai melhorar também a nossa relação, vou estar mais próximo de vocês. Então, hoje eu vou falar sobre a série que eu assisti, que eu acho muito interessante e muito legal, a gente discutir que é a série Korone, é uma série canadense, é uma série que ela, eu vou falar assim de uma maneira geral, assim, tem a personagem que ela é uma legista, inclusive assim, eu vou dar poucas coisas assim, talvez até um spoiler, mas se tiver hoje, como não vai ter alguns spoilers, então se você não quer assistir, assista a série, depois vem aqui, se você quiser assistir aqui, depois você assistir a série, pode assistir também. O importante é a informação, o importante é crescer, o importante é ter conhecimento. Então, a legista trabalha com um policial, um agente policial, e nesse trâmite aí, existe uma questão psicológica da legista, eu não vou dizer o nome, para vocês irem buscar a série também e assistir, a série Korone, ela é uma legista, ela tem alguns problemas psicológicos, inclusive a questão da falta de sono e insônia, ela tem muitas visões, ela tem uma questão de ela visualizar coisas, que tem a ver muito com os problemas esquizóides, paranoides, e disso daí, dá para abrir um leque de informação sobre as questões psicológicas, o quanto a profissão pode gerar problemas psicológicos, e tem, e gente, isso daí eu já abro espaço para algo muito importante, tomem muito cuidado com a sua relação entre trabalho e vida pessoal, porque, querendo ou não, você não se permite, e você não vai estar neutro, neutro, que eu diga assim, completamente neutro, sem interferência nenhuma do seu trabalho, porque isso não tem como não acontecer, é certo que você tem influência, mas filtre, como é que você pode fazer, causar menos esses impactos? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar, mas vamos para o começo. Como é isso? Ela é uma legista, tem problemas psicológicos? Sim. Isso daí, ao decorrer da série, você vai percebendo, você vai perceber que, ao decorrer das investigações, ela vai tendo lapsos de memória sobre a questão que ela vivenciou, que eu não vou falar aqui, não vou falar essa questão que ela vivenciou, mas um fato muito importante, a questão do impacto que tem sobre essa questão que ela vive, sobre o trabalho dela, e gente, se você tem algum problema, busque ajuda profissional, de um psicólogo, inclusive, eu já fiz séries aqui falando sobre problemas emocionais, você já pode assistir, tem no card aqui, tem no final do vídeo aqui, sempre mostro vídeos relacionados, Mas, vamos para essa parte dela. Isso que ela tem, impacta muito no trabalho dela. É uma investigadora muito, que eu digo, dedicada, ela busca sempre terminar as investigações, ela vai minuciosamente nos detalhes, é uma série criminal, mas que tem também cunho psicológico também, é uma série que mostra determinados problemas emocionais, em relação à questão de insônia, questão, esse episódio que eu digo em relação à questão de ver coisas, ouvir coisas, e isso é um tipo de transtorno, isso é um transtorno, e isso daí vai dar para ela também uma questão de visualizar melhor as situações de cada um dos crimes, e isso aparentemente parece uma coisa meio louca, porque na vida real não existe, que você, através dos seus aspectos psicológicos problemáticos, você vai ter visões, e aquilo ali vai te dar a chave para você desvendar um determinado crime. Não, isso daí é uma parte fictícia da série, mas que isso ajuda a gente a uma reflexão, uma outra reflexão, como, por exemplo, valorizar os profissionais que trabalham, que se empenham, que muitas das vezes passam por determinadas situações, e a inclusão também, a inclusão de pessoas com esse problema. Será que esse problema poderia ajudar ou não? Poderia facilitar ou não o trabalho? Isso daí fica como uma reflexão para vocês, dentro da série, para saber que determinadas situações psicológicas também pode influenciar no trabalho, como também pode ajudar. Não que isso vá desvendar o caso, mas que pode ajudar, pode ser um motivador, a pessoa estando trabalhando nesse contexto, sim, mas é pesado, equilibrado, até num cenário problemático das questões emocionais, se a pessoa teria ou não condição de trabalhar. Isso é uma questão muito delicada que a própria série traz para a gente refletir, até mesmo porque traz uma questão meio que fictícia, tem um teor de visões e essas visões mostram realmente o fato ocorrido e faz ela desvendar determinados ministérios na parte da investigação. E isso faz com que ela seja uma legista, apesar de que ela não é policial, mas uma legista diferenciada, sim, e abre, é por isso que eu falei sobre a questão psicológica, em dizer que essas pessoas não são descartáveis. Eu tomei a série para acreditar que ele, a série informou sobre isso, em dizer sim, essas pessoas não são descartáveis, mas sim, elas podem trabalhar, elas podem servir, elas podem ser inclusas na sociedade, que muitas das vezes é deixada de lado. E isso é muito importante vocês avisarem. Então, esse foi a discussão, nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário.